Abertura Quando se diz que alguém é uma comédia, geralmente é referência a algum amador espirituoso. Mas no telecine só tem profissional, cada um com o seu estilo de humor e todos em estado de graça. Um jantar para idiotas traz Paul Rudd como um executivo ambicioso que, para se aproximar do chefe, concorda em participar de um evento que tira sarro da estupidez alheia. Cada convidado tem de levar a pessoa mais imbecil que conhece. Vocês convidam idiotas para jantar e debochar deles? Uhum. Mas que bizarro. O acaso faz com que Paul encontre no personagem excêntrico de Steve Carell um candidato a paspalho da noite. Eu perdi o clitóris dela. Você perdeu o clitóris dela? Ela ficou com raiva porque eu não consegui achar. Ah, normal. Eu disse, deve estar na sua bolsa. Amigo que é amigo não esconde nada um do outro, certo? Não sempre é tão fácil ser sincero. Vince Vaughn se vê numa sinuca de bico ao descobrir que a esposa do melhor amigo, Kevin James, está pulando a cerca. Ou você conta pra ele ou eu vou lá e conto. Este é o dilema de Vince. Já Ben Stiller é um dos astros de uma franquia de muito sucesso, como o enfermeiro Greg Focker. Quando ele passou a integrar o clã dos Burns anos atrás, nem poderia imaginar que continuaria entrando numa fria maior ainda com a família. E Greg continua tentando impressionar o sogro Jack Burns, papel de Robert De Niro. Saiam da piscina de bolinhas! Saiam da piscina de bolinhas! O Martin Lawrence tem como um dos marcos de sua carreira a série Vovosona, que no terceiro episódio coloca o agente do FBI, Malcolm Turner, numa roubada com o seu afilhado Trent. O rapaz testemunha um assassinato e fica com a cabeça a prêmio. Os dois precisam se fazer passar por mulheres para se infiltrarem numa escola de artes feminina, enquanto reúnem provas contra os bandidos, que continuam na cola deles. Os melhores comediantes estão no Telecine. Os dois precisam se fazer passar por mulheres no Telecine. Os dois.